Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus por esse momento, como sempre faço, e também agradecer a todos os nossos amigos vereadores e vereadoras que entenderam o objetivo desse projeto e votaram de maneira positiva. Agradecer aqui a presença também da doutora Sandra Sandoval, Carla Sandoval, que tem também sido grande parceira dessa casa. E muito bom, doutora, poder contar com a presença da senhora aqui, no momento em que a gente aprova mais um projeto de extrema importância para as mulheres do município de Vila Velha. Agradecer aqui também a presença do doutor Sérgio Mello, um amigo, e leve também, doutor, um abraço à sua esposa, que também é uma pessoa muito querida. E, senhor presidente, o objetivo do nosso mandato ter, de certa forma, apresentado esse projeto é se preocupando com as mulheres do nosso município de Vila Velha. A gente tem visto que a violência contra a mulher tem crescido de forma estrondosa em nosso país. A cada dia que abrimos os jornais, vemos ali mais uma mulher agredida, mais uma mulher assassinada. Então, aqui, como uma vereadora, juntamente também com as vereadoras Tia Nilme e Dona Arlete, temos incansavelmente apresentados projetos que visam proteger, empoderar, enfim, dar voz às mulheres do nosso município. Eu creio que alguns aqui ontem viram uma reportagem horrível de uma mulher, se não me engano, em São Paulo, que foi ali brutalmente espancada, durante quatro horas, né, vereador Reginaldo Almeida, reforçando aqui a nossa fala. Então, a partir do momento que a gente vê, vereador Bruno Lorenzucci, situações como essa acontecendo, nós não podemos nos calar. Então, nós temos aqui, a cada dia a mais, intensificando esses projetos que apoiam as mulheres do nosso município. E o projeto da Carteira de Saúde da Mulher, ele tem como objetivo ter ali todo o histórico da mulher. A gente sabe que algumas mulheres que são agredidas, violentadas, muitas das vezes tem que abandonar a sua residência, o seu domicílio, indo, amigo Marcelo, para outros municípios e até mesmo para outros estados. E aí ela perde todo o histórico de acompanhamento, neto, que ela teve ao longo do tempo na sua unidade de saúde de referência. Então, esse projeto visa com que, nesse cartão, todo o acompanhamento da mulher esteja contido ali. Então, isso vai facilitar e muito para as mulheres, não somente as mulheres vítimas de violência doméstica, doutora Carla, mas, enfim, todas as mulheres do nosso município. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer, esse é mais um projeto do nosso mandato com a parceria de todos os 16 vereadores dessa Casa de Leis, porque hoje o município de Vila Velha é o terceiro município mais violento para as mulheres no nosso Estado do Espírito Santo. Então, os dados são alarmantes e isso nos preocupa muito. No nosso município, a gente tem o centro de referência, que é o CRANVIV, que também tem fortalecido as nossas mulheres. Então, mais uma vez, agradeço a todos e colocamos nosso mandato à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.